Oh malte! Como é que é malte? Vamos lá para mais um road talk. E o comentário que ganhou foi do Marco Quintas e ele pergunta para eu lhe dizer as diferenças dos motores das siglas do B16, B18, K20, etc. E eu expliquei-lhe isso em texto. Basicamente é as cilindradas, as séries dos motores. Não sei se eu queria dizer outra coisa, mas se não, olha, Marco, comenta aí no outro road talk, pode ser que a gente se entenda melhor o tema que tu querias que eu abordasse. Então, passamos ao segundo. Quem ganhou foi o João Pinheiro, que ele pergunta que devido aos ondas que eu já tive, porquê que optei em ficar com os EG9s em vez dos EG6 e dos EK4? Boa pergunta! Ora, para mim, o EG9 é o modelo mais bonito das séries antigas dos ondas. O EG6 é parecido, mas para mim tem que ter aquela mala, aquele rabinho. Adoro, 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 adoro. E a estética e o interior, para mim é muito melhor. O EG6, gosto do carro, mas fiquei um bocado desiludido quando andei com ele. O carro não tem chapeleira, os bancos são muito apobrezinhos. Mas, pá, parece-me uma versão low cost do EG9. É um carro que vale muito dinheiro, eu já tive dois. Gostava de voltar a ter um para guardar, mas aqui estamos a falar do que é que eu gosto. Eu prefiro mais o EG9, tanto de estética como de interior. É mais robusto, é mais carro. Para mim é mais carro em tudo. O EG6, pronto, é mais levezinho, é mais pequeno, é mais ágil, é mais rápido ali, primeira e segunda, mas o EG9 faz mais ponta. Pá, pronto. A diferença principal é essa. Em relação ao EK4, o EK4 para o EG9, o EK4 Sedan já é muito mais evoluído que o EG9. Muito menos ruídos parasitas, a própria estrutura dos interiores e tal, o carro é mais robusto, é mais confortável, é mais encenorizado, não sofre tanto aquele grito do VTEC nem nada. É mais carro. O EK4 é mais carro que o EG9. Mas, lá está, esteticamente, eu gosto mais do EG9. Aqui a mecânica é a mesma coisa. Pá, o EG9, acho o carro mais aerodinâmico e mais rápido, pelo menos é a impressão que me dá, posso estar errado, mas é a impressão que me dá. Mas, basicamente, aqui o que joga muito é da estética. Prefiro mais a estética do EG9 do que do EK4. Agora, se vocês me falarem em carro em si, pá, sem dúvida, o EK4 é muito mais carro, é mais moderno, mais recente, é uma frente mais alegre, digamos assim. O EG9 é ali aquele mais, mais racing, aquele estilo mais racing. É um carro mais martelado pelas autoridades, que é o carro que está sempre a ser roubado e a aparecer dentro de montras. Resumindo, se fizerem um carro mais arruaceiro e mais para o bagaço, o EG9, para mim, é perfeito. Sério, a mesma mecânica, a mesma fiabilidade, mais ou menos as mesmas performances. E para andar mais discreto, o EK4, sem dúvida, é mais carro em si. Ok? Malta, esta é a minha opinião. Pá, do EG6 já disse, mas volto a dizer, acho o EG6 muito pobre de interiores e muito sobrevalorizado em relação ao EG9. Acho o EG9 muito mais fixe e o EG9 é mais barato que o EG6, não percebo porquê. Ou seja, até percebo porque o EG6 há muitos menos, não é? Muito menos. Não é muitos menos, é muito menos. Há este português e ouro francês. Bem, malta, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o comentário que eu vou abordar no próximo ROTALK. Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, plataformas de apoio e tudo, e tudo, e tudo. Seja bem, um grande abraço e um grande GASH!